Começamos hoje falando de uma nova palavra que entrou no vocabulário dos brasileiros. É uma palavra americana e talvez por isso mesmo haja tantas interpretações. A palavra, certamente, se você está ligado na internet, você já ouviu falar. Cringe. Cringe seria uma atitude de gente velha. Pior que eu acho que eu constatei que eu sou, mas enfim, como é que surgiu essa história? Como eu sou de outra geração, eu vou chamar aqui o Eduardo Fálico, meu colega de A Indignada, para ele contar para a gente, ele que é mais novinho, qual é essa história do Cringe, de onde surgiu essa história. Edu, eu sou, descobri, da geração X. Daqui a pouco você vai mostrar um quadro para a gente, para a gente saber que geração que a gente é. Você é o quê? Geração Y? Eu sou geração... Eu sou Millennials. É geração X? Eu acho que é Y. O quadro vai ajudar daqui a pouco, mas a questão é que pelo menos no teste do Cringe, eu passei, eu sou cringe. Você, eu também sou cringe. Gente, alguém fez esse teste? Já, já a gente vai fazer aqui. Fica esperto aí para você ver. Edu, mas essa história surgiu do nada? Você sabe que o pessoal da geração Z, que segundo dizem, seriam eles que teriam inventado esse termo? Que significaria, tipo, vergonha alheia? Coisas que esse pessoal cringe faz, que dá vergonha alheia? E tem gente falando da geração Z, falando, gente, que história é essa? A gente não inventou nada. De onde é que surgiu isso, Edu? Então, começou de fato na internet. Do nada houve ali um boom de pesquisas em torno disso. A suspeita é de que é um tweet que rolou na internet. Perguntava para os jovens da geração Z o que eles acham que é um mico para os millennials. E esse próprio tweet dizia que falar mico já passou, que é cringe. Como um sinônimo aí de mico. Calça skinny, o que eu acho ótimo, né? Aquelas skinny, aquelas apertadas, cintura baixa, não é cringe? Cintura baixa, acho que ainda não é cringe. Agora, a calça skinny é cringe. E um que deu maior bafafá, Harry Potter, é cringe. Edu, você é fã de Harry Potter? Não sou fã de Harry Potter. Não, você livrou. Se livrou dessa. Porque diz que... E aí deu maior bafafá, né? Porque já veio um pessoal dizendo... Agora, BTS, não. BTS não é cringe. Quem é fã de BTS? Que é aquela boys band coreana, se eu não estou enganada, né? Exatamente. Mas vamos então para esse quadro do quão cringe você é. E vamos até pedir para o pessoal comentar aqui para a gente a pontuação deles aí nesse ranking. Então vamos lá. Quão cringe você é. A gente preparou esse quadro aí porque o que está atrasado, o que está caído de moda, o que é uma vergonha alheia. É uma vergonha alheia. É, exato. Você gosta dos anos 90? Se você gosta dos anos 90, sinto, mas você é cringe. Eu gosto. Você gosta, Lu? Também. Uma das melhores épocas da minha vida, imagina. Tinha 20 e poucos anos, estava aí nas baladas. Bom demais. Usa hashtag nas fotos. A gente usa hashtag nas fotos até porque a gente quer engajamento. E o que a gente aprendeu é que engajamento se faz com hashtag, né, Lu? Pois é, pois é. Foi o que disseram para a gente. Agora, esse aí eu não sou, não. Coloca RS na hora de escrever risos. Eu ponho KKKKK. KKKKK. Será que é cringe? Não. E dizem que KKKKK não é cringe. Ok. Que bom. A disputa entre o RS e o KKKKK. KKKKK pode. Mas a gente vai falar mais adiante que emoji não. Mas fala litrão para cerveja. Então bebe cerveja de litrão. E isso é uma coisa cringe, considerado cringe. Para muita gente é uma questão de economia. Mas o pessoal da nova geração aí prefere long neck. E boleto, boleto. A gente fala boleto e inclusive a gente paga, né? Pois é. Quem precisa sabe muito bem o que quer, né? Francesinha. Eu não faço francesinha na unha, aquela bordinha. Colorida, não faço. Reparte o cabelo para o lado. Uai, gente. Qual o problema? Agora tem que ser no meio todo mundo? Que coisa ridícula. Não, vou até colocar aqui que ela cheia. Porque essa é uma contestação aqui. Está do lado. Está do lado. Está do lado. A minha também. Está do lado. Está do lado. Somos cringe. Somos cringe. Adora minimalismo. Usa emojis. Uai, tem emoji para quê? A calça skinny que a gente falou. Toma café da manhã, gente. O que é? Esse pessoal é da geração do jejum intermitente? Não pode tomar café da manhã? E nem café, pelo visto, né? O fato de tomar café já é ser cringe. Essa garotada, pelo visto, não curte um café, né? Olha, o Encaderna e Assessoria Consultoria está dizendo aqui. Luciana, cringe é a minha quebrada nos fins de semana. Isso sim. Raquel Ciela está morrendo de dar risada. Antônia Egida, melhores anos. 90. Maravilhoso, né, Antônia? Antônia, esse pessoal não sabe de nada. Antônia, está por fora. A Dete está aqui. Eu vi várias situações que o cringe... Você também, né? O Dete se encaixou em várias delas. Pois é, né, gente? A Bia Vilar também. Menina de tudo, a Bia. Diz que também é cringe, Edu. Que coisa, né? O Luciano também. Todo mundo membro do canal, hein? Ó, pessoal, galera, membro do canal. Você pode se tornar membro também. Aqui embaixo vai ter uma caixinha. Seja membro. A partir de R$7,99 por mês, você já contribui com a gente. Já ajuda aqui o nosso canal e o nosso jornalismo. Edu, a gente tem, inclusive, um videozinho pra dar uma olhada, né? Que fez uma brincadeira aí com essa história do cringe. Foi muito legal. Eu sou chata, hein? Moça, para com isso, moça. Eu preciso de contar uma coisa. O quê? Você não é mais jovem, mulher. Não. Tu é milênio. O quê? Milênio. Não, milênio não. Eu sou jovem. Não, eu sou jovem, Guilherme. Mulher, você usa esse emoji pra tudo. Eu uso. Você é as suas zupadoras. Eu assisti. Se você tivesse ser pernão, você com certeza ia usar calça esquina. Eu ia. Você não teve que ficar lorde, era triste. Era. Não, eu sou jovem, isso não quer dizer nada. Você sabe o que é cringe? Eu sou o que é cringe, porque eu sou jovem. E como é que você sabe? Porque eu pesquisei. Não, tá vendo? Se você pesquisou, tá errado. Jovem não pesquisa gíria, mulher. É verdade. Mulher, você fala em boleto. Eu falo. Você bebe café. Eu pego. Você pede litrão no bar. Eu peço. Tá tudo errado. Não, não. Não, mas eu gosto de BTS. Eu sou jovem. Eu sou todas as músicas de velho também. Não sei não. Quer ver? Digga, 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 baboy. Vem brincar comigo, meu Deus. Olha lá quem vem virar nisso aqui. Com toda alegria. Festeja. Não. É, o amor. Que mágico é novo? Não, meu Deus. Será que eu não sou jovem? Passando o tempo da Sandy Júnior, mulher, você tinha um CD da Rude. O original com o Clif. É, meu Deus. Tá vendo? Tá tudo errado, mulher. Eu sou jovem. Na hora de você parar de pagar de novinho. Não, eu sou jovem. É isso que eu tô fechada. Eu gosto de ficar papo. Ai, coitado. Que desespero, Edu. É, eu não posso mais pagar de novinho. Triste. Triste, triste, triste. Mas agora vamos. Você, conta aí, Edu. Como é que é essa divisão pra cada um se situar aí? Eu acho que eu sou a geração X. Vamos lá. Tá aí, ó. Baby Boomers. Os nascidos entre 1940 e 1960, logo após ali a guerra. Geração X, os nascidos entre 1960 e 1980. Aí, Y e Millennials são os nascidos entre 1980 e 1995. Eu acho que eu tô mais pra Y, Millennials. Porque eu nasci em 1994. Mas pela tabela, eu estou na geração Z. Nascidos entre 1995 e 2010. A geração Alpha é a mais recente. Nascidos a partir de 2010. E aí, como tem geração pra quem não se encaixa em nenhuma geração, pessoas de todas as idades que assumiram a conexão digital são a geração Z. Será que a gente pode se considerar a geração Z aqui? Z não. Geração C. Geração Z. Exato. C. Não tá querendo ser a geração Z, mas você tá lá na geração Y. Amor, Millennials. Você nasceu em 94 até 95. É Millennials. E eu tô na geração X, realmente, que foi a que nasceu. Até onde, Edu? Volta lá uma página. A geração X foi a que nasceu entre 60 e 80. Eu nasci em 70. Então, eu sou X cravado ali. Geração X. Olha, mas tô ótima. Tô achando muito bom. Esse pessoal aí que tá chamando a gente de cringe não sabe é de nada. Não é verdade, minha gente? Não é não, Edu? Tem nosso apoio, né? É isso. Ser cringe é muito bom. Esse povo não tem noção do que é bom. Essa é a verdade. Tchau.